Quanto é o pastel? R$7,00 E esse queimado? Esse tá R$2,00 Então queima R$3,00 por favor Moça, quanto é o pacote de arroz? A moça tá R$30,00 Me vê o miojo Aí a criatura tem 12 anos e posta A fila andou Aí fiquei pensando Deve ser a fila da merenda, né? Oi moça, vamos aproveitar a promoção do arroz R$25,00 Esse arroz já vem cozido? Boa noite, eu quero uma pizza Boa noite, eu quero uma pizza Boa noite, eu quero uma pizza Tá, não é tão difícil assim Agora vai Oi Boa pizza, eu quero uma noite Ô mãe Até que enfim, né mãe? Tava te esperando Tô com muita fome Por acaso eu levei a cozinha? Ah então, minha mãe não deixou eu sair não Então sai escondido sem ela ver Não, obrigada Eu escolho viver Moça, tem shampoo? Pra qual tipo de cabelo? Sujo Oi moça Esse frango tá cru Isso pode ser Filha, chama o pai pra jantar Se fosse pra gritar O Bema gritava Então por que não gritou? Oi Tem veneno pra rato? Tem Vai levar? Não Vou trazer os ratos pra comer aqui Oi moça Bebe o leite condensado, por favor Claro Qual marca? Moça Pois não O leite condensado Qual marca? Moça Senhora, eu tô te ouvindo O leite condensado Qual marca, senhora? Qual marca? As suas costas Olha o bolo de pote Hum, bolo de pote Tá com a cara boa Acho que eu vou querer Mas é do que esse bolo? É bolo de pote Não, eu entendi Como é que eu vou falar a gente Mas por que que é o bolo? Senhora É de pote Tá moça Mas é de que o bolo? É de pote É só uma picadinha, tá meu bem? Toma você então Olha quem tá ali Quem? Oi moça Quando tá esse pacote de feijão? Eu não trabalho aqui não, moça Ah tá Meu Deus Comprei bolacha, você quer? É biscoito e não bolacha Eu comprei com meu dinheiro Se eu quiser eu chamo até de pão Tá, mas é biscoito Alô, é do bombeiro? Minha casa tá pegando fogo Fica calma Como surgiu o fogo? Até a história Não sei direito Mas pelo amor de Deus Me ajuda Essa mulher é burra Tá dormindo? Não Tô treinando pra morrer Doutora Eu escuto vozes Mas eu não vejo as pessoas Isso é grave Quando isso acontece? Toda vez que eu falo no telefone Sai daqui Oi moça Tem recarga da Tim? Claro Oi? Oi, não tem Eu disse a Tim Saúde Eu vou embora Oi moça Tem algo contra tosse? Não Pode tossir à vontade Sai daqui Mas eu trabalho aqui Ah é? Eu vou embora Tchau Tchau Tchau